Eu queria falar um pouco sobre dinheiro, já que estamos no podcast de economia e já estamos chegando na hora final. Vocês investiriam em empresas chinesas ou alguma dessas que a gente falou, de semicondutores, Taiwan, semiconductor, manufacturing, camper, motherfuckers, ou não? Fica fora. Não só investiria como eu invisto, faz parte da minha carteira. Obviamente, tem que tomar um cuidado, tem muitos problemas. A gente viu em 2020, intervenção no setor de educação praticamente tirou do mapa a possibilidade de ganhar dinheiro com o investimento em empresas de educação. Ah, isso foi foda. Então, isso é uma coisa para ficar atento. E as regras do jogo mudam toda hora. Dito isso, o mercado já precifica também que esse risco existe. E é um dos motivos que a gente encontra valuations tão atrativos quando a gente olha para as ações chinesas. Agora, pô, lá na China tem empresa big tech, grande, que cresce em uma velocidade de 30%, 40% ao ano. Você não encontra no mundo um nível, um potencial de crescimento igual para uma empresa grande. As fãs dos Estados Unidos não crescem nesse ritmo acelerado. Empresas que geram lucro, baixo endividamento. Dizem, dizem. Se a gente acreditar... O risco tem esse risco, né? Então... Sim, sim. Mas tem um nível assim, tudo tem preço. O risco já está... O risco da fraude já está embutida ali no preço. Perfeito, perfeito. Ainda mais se você... E aí, da outra vez que eu estive aqui, a gente até falou, né? Eu gosto para a China uma gestão mais ativa. Não por parte da pessoa física, mas eu, por exemplo, faço esse investimento confiando num gestor que tem um track record. Por exemplo, tem um fundo que eu recomendo na série que é uma gestora mulher, ela opera ações chinesas na China há 25 anos. Eita! Pode falar abertamente? Posso. Esse fundo é da Wellington, que é uma grande gestora de ações, chama Wellington All China Focus. É um fundo... E aí ela está lá, tem gente lá, tem o olheiro. Os analistas são... A maioria dos analistas são chineses, eles visitam a fábrica, eles tentam fazer... É difícil fazer a leitura do que... Qual vai ser o próximo passo do governo chinês. Mas você tem uma... Mas no micro ela tem uma... No micro. E olha realmente o que está realmente descontado, o que tem potencial de crescimento, se a regra do jogo está para mudar aqui, você consegue tirar um pouco disso, porque o índice você leva um pouco de tudo. E outra vantagem, a gestão ativa, você pega uma gestora que tem as autorizações para operar, elas fazem uso dessa captura da arbitragem, de operar uma classe B versus uma classe A, que é... A hora que fechar o gap ela ganha. Consegue ganhar de... Tipo um long and short. Tipo quase um long and short, capturar esse tipo de diferença. Então com cuidado, selecionando bons ativos, com um gestor experiente, eu acho que tem espaço, porque dificilmente a China vai ser a maior economia do mundo até 2030, sem que o mercado de capitais acompanhe de alguma maneira esse crescimento. Poxa, a China tem o maior número de patentes do mundo já, ela está apostando em tecnologia. Tem gente até que defende, que tem as duas visões para desenvolvimento tecnológico. Tem gente que fala que o mercado mais restrito, como o da China, ele não fomenta muito a inovação. Mas tem o outro lado, a barreira ética para os caras é inexistente. Se eles quiserem testar uma tecnologia, fazer um estudo na medicina... Eles metem o louco. Eles conseguem fazer, não tem que aprovação, não tem que discussão ética do que pode. Pô, eu vou testar... Aqui é um exemplo anedótico, tá? Mas eu vou fazer um teste em laboratório com feto. Pô, aqui é o Ocidente... Eles metem o doido, né? É uma treta para você desenvolver e autorizar, vai ter discussão se... Até em termos energéticos, né? Aqui no Brasil, ficam, não, porque o Brasil isso, Brasil aquilo, Estados Unidos isso, Estados Unidos aquilo. Cara, e a China queima no carvão, como se não houvesse amanhã. Aqui se você testar num... Fazer mesmo um rato. Ou o Isabel vai entrar no meio. E a China, ao mesmo tempo, é uma das maiores poluidoras do mundo, mas, ao mesmo tempo, é uma das que mais investe em energia renovável, em pesquisa e em desenvolvimento. Então, eu acho que tem potencial, sim, nas ações chinesas. É muito difícil, sim. Talvez os próximos seis meses e um ano possam ser bastante nebulosos, mas a níveis de valuation atuais, sabendo escolher bem, eu acho que tem boa chance de ganhar dinheiro. Eu acho que o mundo está certo e a China é errada nisso. Então, essa questão de animais, de condição... Perfeito. O mundo inteiro está começando a se adequar e a China não se adequa. Mas o louco é que ela cobre o... Eu falei da Mongólia interior, desse problema. Lá é um lugar que a China está vendo de utilizar como uma espécie de laboratório para fazer essa transição verde, já que é o maior poluidor do mundo, etc. Lá utiliza muito carvão, que nem falou. Então, lá está sendo... Pode ser, vai ser utilizado como uma espécie de laboratório para fazer essa transição verde e tentar mudar um pouco ali a maneira que todo mundo sabe e vê o que a China faz. Música Música Obrigado.